O look da vitrine de hoje está com a famosa Marina Rui Barbosa, que aposta no brilho e destaca na cor da pele. A branquinha bronzeada e cabelo ruivo está bem diferente e muito magra. Marina Rui Barbosa está curtindo todos os minutos da temporada de 2022 no verão europeu e mostrou que desembarcou com muito estilo na ilha de Miconos, na Grécia. Nas redes sociais, a atriz compartilhou seu belo look numa noite de balada no país paradisíaco, se divertindo em Miconos. O bronze está on, escreveu ela na legenda de Clicks, em que aparece com top calça brilhosa. Ela estava acompanhada da melhor amiga, Luma Costa. Nas suas andanças e passando momentos já em outro país, aproveitou e combinou a cor da pele nas peças do vestuário com um toque leve e iluminado, o que pôde destacar os dias de exposição ao sol em Ibiza, na Espanha, onde se encontrou com Maísa Silva, em uma boate. Nos pés, uma rasteirinha para aproveitar até o raiar do dia e joias em prata. Marina Rui Barbosa também dividiu seus preciosos momentos com as amigas, que celebraram nos comentários, nos stories. E compartilhando todos os momentos, curtindo, comendo, bebendo, dançando, Marina Rui Barbosa. E compartilhando todos os momentos, curtindo, bebendo, 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 beb Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau